Boa tarde gente, tudo bem? Aqui é o Hilário, só pra mostrar uma coisa pra vocês, essa noite aí eu, hoje de manhã eu subi na minha árvore ali, tava tudo sapecado já da geada e agora então eu resolvi dar uma, uma protegida nela né, porque queimou legal, queimou bastante, então olha aí Arumei uma, arumei umas lonas aí, subi lá em cima, a claridade não ajuda né gente, mas aí eu peguei, tampei o que deu pra tampar aí, pra dar uma protegida que a previsão hoje aí, é de, novamente aí tá dando geada né, ficou algum cladode aí pra fora aí né, nesse aqui até já se vê aqui do ladinho tá queimado aí, tudo não deu pra tampar né, mas o principal dela ali, eu consegui atampar né, então aqui também tem um pra mostrar pra vocês aí ó um que tava mais pra baixo aqui ó, a maneira que ficou ó, salpicou legal, uma parte aqui assim, então ali o principal ali eu consegui tampar é uma lona grossa, daquelas lonas de fazer silagem né, eu vou dar uma pausadinha aqui, daí depois eu mostro outra coisa aí pra vocês bom galera, dando seguimento aqui ó, aqui eu já tinha uns aí que tá formando copa aí, o que que eu fiz? eu peguei esse saco de ração pra cachorro, eu abri uma parte né, e dei um jeito de botar por cima aí um pouco pra tá uma, uma protegida aí também né, isso aqui é a mesma coisa aí fica lá dentro assim ó, fica protegido aí, vamos ver se resolve, se me ajuda um pouco esse aqui eu ainda vou ter que botar alguma coisa aí por cima, que ele já foi cortado aí e eu tô pensando agora em, em pegar e cortar umas folhas grandes bananeiras e passar ao redor e amarar ali e vamos ver o que acontece né, isso aí gente, abraço aí todo mundo aí, se inscreve aí no meu canal dá um like, aciona o sininho lá pra receber os novos vídeos aí, olhando daqui ficou um monstro de de lona agora lá, minha árvore né, mas tá valendo, o que importa é a gente tentar proteger vou dar outra pausa aí, eu vou mostrar um negocinho lá das minhas mudas lá bom galera, voltando aqui ó, aqui é a casinha que eu boto minhas mudas, meus enxertos né aqui tem bastante coisa aí já, as coisas mais caras estão aqui embaixo né, as mais raras aí os enxertos de golden eu fiz hoje que veio do março, botei as mudas do março aí também tem várias coisas boas aí, aí eu fiz uma casinha simples aí com lona né, botei uma loninha por cima aqui na frente tem um sombrite aqui e o lado de cá tá aberto ainda, mas eu tô com um problema aí que os gatos vêm me cagar aqui dentro né, porque é tipo a areia do rio que eu botei então eu vou tá fechando agora ainda, esses dois lados aí, vou deixar um lado móvel pra poder abrir e fechar né, pra que os gatos não me entram mais aqui quando eles fazem uma estripulia aí dentro aí a perda pode ser bem grande então tá gente, é isso aí pra hoje aí ó, um abraço aí pra todo mundo beleza, tudo de bom pra vocês aí, não esquece de se inscrever aí no meu canal